Já é, iê, iê, aê meu mano, te ensina como é a nossa loucura Primeira parte do capítulo do livro sempre é manter a postura Sabe meu mano, que não vira o fetiche Aqui é muita elegância, aqui é os pretos Ai, 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 com licença, beleza, então abaixa sua prepotência Choice, vai ser poder essa sentença, a última pra você ver como esse que é o poema Eu rimo pra caralho e vagabundo fica puto Por quando perto um até nem vi fica até triste Sabe por que é menor é o rimo pra caralho e quando eu como as mina lá em casa eu tenho que ter esse poder O bagulho é muito sério, tá ligado no mescaldo Todo lado do pé é só que nós é fenomenal igual o Ronaldo Mano, isso é patifaria e é papo de cria Nós é rato buíra e é rataria É rataria, mano, porque nós é cristalheiro E se fosse futebol, nós é que era os artilheiros Fazendo 4-3-3, mas é tudo tega Ai tudo bem os meus ouro não é banhada, mas tega Eu já cheguei com madruguinha e com os caras já faziam Vamos ver qual é do carro hoje lá na Lapa Eu cheguei com pele aí com madruguinha e eu já falei Que os caras chegaram na Lapa e saíram no tapa Eu não entendi, foi nada Apintaram no beck, chamaram até as moleque Convocaram até o chueque, colocou a Fiona Tavam até elegantes, só que foram visitar os pais lá e tão tão distantes Deve ser o local onde o Nurente tá Então se ligando no papo meu parceiro Que chueque se tu vem na memorete eu vou encontrar E é tão, tão distante Ai, ai, ai Então vai, então vai, ó Cê tá aí que cabei no Preto Chique, véi Ela quer o Preto Chique, véi Ela quer o Preto Chique, ela quer o Preto Chique Eu não sou safada, sei que tu quer minha piroca Tchau, mulher, vai ficar gamada Nive, pega ninguém, por isso, comi tua namorada Tchau, mulher, tá bom que se nega no papo Que eu rimo muito, eu não rimo pouco Caralho, me chama de sabão Porque eu vou alisar o teu corpo Fábio, eu tá doido no papo Que eu mando pra hora num improvisado Tau pele, é o tal Johnny, eu não madro Eu ganho o verso que é bolado Eu, eu joguei o cipó E a mina era sagaz Ela falou, tu é o pretim Por isso eu tô querendo mais Aí eu falei com ela novinha Te pega até amanhã Eu jogo o cipó, pulado E tu brinca de ser tazado Eu me lembro de uma novinha Eu vou ter que explicá-la Ela falou, Pelé, fingi que a sua voz vitória Pra poder fazer o meu cocô voltar Eu falei, menina, o que que é isso? Eu falei, menina, o que que é isso? Porque meu nome é Maurício Eu vou cometer o orifício Não tem pra ninguém O bagulho Não tem pra ninguém Na moral, de verdade é da moca no neném Ai, eu vou te dizer essa Que é brabo Se deu Ai, ai, bagulho que é sério que é brabo Se liga na minha ideia Tá cheirando com o Mariléia Tá cheirando com o Mariléia Ele passou, olhou e roubou teu mato Hoje ele passou, olhou e rodeou o robô Hoje ele passou, olhou e aprende a querer meter Mas ainda é culpa minha porque a pessoa não é de mim Tchuc 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 tch Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.